Quem criou o dispositivo automático? O heliotropismo e o anabolismo e a respiração das plantas são regidos por leis químicas. As plantas se voltam em direção à luz ao receberem raios solares, porque produzem uma determinada substância estimulada pelos raios solares. Os materialistas afirmam que essa é uma reação físico-química, não sendo uma função de ordem mental. Mas seria muito difícil que uma estrutura tão delicada em que as plantas criam essa substância ao receberem raios solares e sob a influência de uma mínima quantidade dessa substância se voltam automaticamente em direção à luz. Sejam formadas por acaso. É imprescindível que haja a atuação da sabedoria de Deus. De quem é o trabalho dessa delicada estrutura? Chamamos de Deus ao Criador que tem sabedoria. Mesmo se tratando dos movimentos dos astros, o nosso globo terrestre girasse em uma velocidade 50% mais lenta. Uma face da terra ficaria quente demais, enquanto a outra fria demais, sendo impossível a sobrevivência de seres vivos. Se o eixo da terra não estivesse inclinado, haveria icebergs na zona temperada e seria impossível a nossa sobrevivência. Não podemos concluir que essa estrutura delicada e sem nenhum erro tenha sido criada por acaso. Se não existisse um projetista inteligente, seria impossível criar as delicadas estruturas do corpo humano, como um sistema nervoso, coração, um órgão semelhante a uma bomba ligada aos vasos sanguíneos que efetuam a assimilação e a excreção. Relação entre a inteligência universal e o homem. Creio que já entenderam que por trás de todas as existências do universo existe a presença da inteligência universal. Lei. A essa inteligência universal chamamos de Deus. Então surge a questão Qual a relação entre a inteligência universal e o homem? Respondendo a esta questão, serão resolvidas as questões das doenças e das infelicidades do homem. Por que essa inteligência universal que criou os órgãos do corpo humano de estrutura tão delicada não consegue curar os defeitos dos órgãos do nosso corpo? É impossível que isso seja verdade. Não ocorre a cura quando não confiamos nessa inteligência universal. Criação é separação e síntese. A criação de Deus se processa sob o método dialético. Diferenciação e síntese. A diferenciação yin e yang é a absoluta. A autolimitação de Deus. Só através da autolimitação é que se torna possível expressar algo. Um pintor não conseguirá expressar sua arte se não houver algo que limite os movimentos dos seus pincéis. Só conseguirá pintar um quadro quando existir a tela que entra em atrito com os movimentos do pincel. Atrito é resistência, é limitação. O corpo resiste e limita o espírito. Mas o espírito se expressa através dessa resistência e limitação. relação entre espírito e matéria A matéria é algo criado pelo espírito como instrumento de auto-expressão o qual se restringe e autolimita. Por isso, o progresso da ciência materialista retarda uma parcela do progresso do espírito. É inquestionável o fato de que os homens perdem a capacidade de ter inspiração, intuição e premonição ao começarem a depender da ciência materialista. Contudo, por outro lado, o espírito se auto-expressa por meio da matéria. Não há dúvida de que o espírito expressa suas belezas, ordens, vida e sabedoria através do corpo humano, da folha de uma árvore, de uma erva, de uma pétala de flor. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Toca no joinha. Deixe um comentário. Está tudo bem por aqui. Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.